Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aqui mais uma vez professora Diane Marques, como vocês já conhecem, sou professora de ciências do ensino fundamental 2 E estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de estudos E chegou aquele momento, né? O momento de reflexão, esse momento como vocês já sabem, nós fazemos antes de iniciar as nossas aulas em si E a professora trouxe para esse momento uma frase, que diz bem assim Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito Queridos, muitas das vezes não sabemos os planos de Deus para a nossa vida, né? Não temos esse poder de saber como será o nosso futuro A única certeza que eu tenho e dou a vocês é que Deus sabe de todas as coisas A palavra de Deus diz que até uma folha que cai de uma árvore só cai com a permissão do Senhor Jesus Então com certeza Ele sabe o que é melhor para a gente Ele sabe o que Ele tem reservado no futuro para a gente E eu tenho certeza que são coisas muito grandes E que aquilo que está reservado para a gente no futuro será com certeza perfeito E aí como diz o seu Madruga nesse meme, né? Dormir é para os fracos, queridos Hashtag partiu, vamos estudar ciências? Bom, meus amores, vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? Na aula passada nós já trabalhamos algumas páginas do nosso livro didático E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 1 sobre eletricidade Eu peço que nesse momento você abra o seu livro didático, tá bom? Então vamos lá no nosso livro didático, na página 6 do seu livro didático Vamos lá, abrir nossos livros na página 6 Bom, na última aula a gente deu início, né? A nossa unidade, a gente viu, né? Que o Brasil é um dos países que mais possuem cargas elétricas Nós vimos que existe um instituto que trabalha em cima de pesquisas, né? Para que a gente possa evitar perdas de vidas Porque são mais de 100 brasileiros por ano que morrem com descargas elétricas, né? Nós vimos também na última aula um breve histórico, né? Sobre pessoas que há muito tempo atrás estudaram esse comportamento, né? De eletricidade, essas descargas elétricas Um pesquisador que chamou a atenção foi Benjamin Franklin Que foi o inventor do para-raios, né? Então nós vimos na última aula esse breve histórico Sobre pessoas que estudaram, né? Pesquisadores que estudaram a carga elétrica Que estudaram a eletricidade Outro ponto também que vimos na nossa aula É que a eletricidade, há muito tempo atrás Ela era vista como um fluido, né? E hoje em dia nós sabemos que a eletricidade não é mais um fluido, né? Ao contrário, ela é uma carga elétrica Formada por partículas menores, né? Chamadas essas partículas menores de elétrons, né? E nós sabemos que esses elétrons São partículas subatômicas Que fazem parte da estrutura de um átomo E aí na última aula nós também chegamos a ver, né? Estudar um pouquinho do que é um átomo, né? O átomo nada mais é a menor parte da matéria, né? E nós também vimos na nossa última aula Que esses átomos, eles também possuem estruturas que formam ele Que são as partículas subatômicas, né? Que são os elétrons, os prótons e os neutros E na nossa última aula também Nós vimos que os átomos, eles são partículas, né? Que são divididas em duas partes da sua estrutura Então, o átomo, ele tem a parte interna Que é a parte do núcleo E possui a parte externa Que é a parte da eletrosfera Sendo que a parte do núcleo Nós temos partículas como prótons e neutros E na parte externa, que é a parte da eletrosfera Nós temos sete camadas da eletrosfera E nessas camadas a gente tem elétrons espalhados nela, né? Elétrons esses Que são de cargas negativas Então, nós vimos isso na nossa última aula Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na página 6 Que é falando, né? Dando continuidade ao que nós estávamos falando Então, compreender as partículas subatômicas É muito importante Porque nós sabemos que os átomos são estruturas, né? Que são estruturas que formam o átomo As partículas subatômicas Aí nós temos que fixar Que o quê? Que os prótons Eles são estruturas subatômicas Que têm carga positiva Os elétrons são estruturas subatômicas Que possuem carga, né? Sinal negativo E que os neutros Eles não possuem cargas elétricas Outra coisa também Em relação aos átomos Que nós temos que entender É que por eles estarem externamente no átomo, né? Por eles estarem ali na eletrosfera Eles são as únicas partículas Que vão conseguir se movimentar Então, os elétrons Eles, por terem essa capacidade de movimento Ele vai poder aumentar Ou diminuir a quantidade de um átomo, né? Gerando assim íons Que são eletricamente carregados Essa carga elétrica Ela pode ser medida Pelo sistema internacional de unidades, né? O sistema internacional de unidade Mede a carga elétrica de um átomo Pela unidade medida Coulomb Que é representada pela letra C Maiúscula E essa unidade medida Que mede, né? A carga elétrica de um átomo Ela foi Estabelecida dessa forma Em homenagem ao Engenheiro físico Francês Charles Augustin de Colombe Que viveu de 1736 A 1806 Que foi o primeiro, né? Foi um dos pioneiros A estudar as forças elétricas Então, a carga elétrica Ela é uma característica natural da matéria Então, toda a matéria Ela possui uma carga elétrica, né? Ou seja, ela possui Partículas, né? Que tem a capacidade de obter Essa carga elétrica De possuir essa eletricidade E na matéria nós sabemos Que ela é formada por essas partículas Subiatônicas Subiatônicas Que são os elétrons E os prótons A carga elétrica, né? De uma partícula dessa É simbolizada pela letra Q Então, toda vez que a gente vai falando De carga elétrica A gente pode representar, né? Pela fórmula Usando a letra Q E sua unidade no sistema internacional É o Colombe Representado pela letra C Como eu falei há pouco Então, elétrons e prótons Eles têm cargas elétricas Da mesma intensidade Apenas com sinais diferentes Denominados de carga elementar Então Todo elétron E todo próton Possuem carga elétrica Tem eletricidade Nessas partículas E eles sempre vão ser, né? Eles são em equilíbrio eletrostático Eles sempre vão ter A mesma quantidade de carga elétrica, né? Seja ele próton ou elétron E essa carga Essa intensidade de carga Ela é chamada de carga elementar, né? Traz assim um valor bastante pequeno Quando medida em Colombe Que é a unidade de medida, né? São 18 casas decimais Até que apareça o primeiro organismo O primeiro algarismo diferente de zero Que é esse valor que você está vendo aqui, ó Olha só a quantidade de zero Presente no valor Então Todo elétron Todo próton Ele possui uma carga elementar E a carga O valor dessa carga elementar É esse valor aí Enorme, né? Então Por consequência A carga elétrica De qualquer corpo É um múltiplo inteiro desse valor Afinal O corpo só pode Só pode ter perdido Ou ganhado Um, dois ou três elétrons E assim por diante Nunca valores quebrados Com o meio elétrico Então se eu perguntar Quantos elétrons existem Se eu tenho um elétron Qual é a carga elementar desse elétron? Aí você vai me dizer Que é esse valor aí enorme, certo? Se eu perguntar Qual é a carga elementar de dois elétrons O que você vai fazer? Você vai pegar esse número enorme E vai multiplicar por dois Se eu perguntar Qual é a carga elementar de três elétrons? Você vai pegar esse número enorme aqui E vai multiplicar por três Porque esse é o valor Padrão de uma carga elementar De um elétron e de um próton Professora Mas esse número aqui Ele é muito grande De se trabalhar Matematicamente É um número muito grande Para ser calculado O que eu tenho que fazer então? Você pode pegar esse valor Que é enorme E transformar ele Por notação científica Notação científica É uma forma mais simples De você representar Um número enorme desse Então colocando esse número Em notação científica Como que ficaria? Ficaria assim, ó Como você vê aí na imagem Esse número aqui Colocado em notação científica Fica 1,6 vezes 10 Elevado a menos 19 Cólomb Fica bem mais fácil Da gente calcular Da gente manusear Esse valor Transformando ele Para a notação científica Então A gente pega esse valor Que é enorme Da carga elementar De um elétron De um próton E a gente bota Esse valor enorme Em notação científica Vai ficar Ele em notação científica 1,6 vezes 10 Elevado a menos 19 Cólomb Todas as vezes Que a gente fala Que um corpo Ele possui A mesma quantidade De elétrons E de nêutrons Ou seja A mesma quantidade De carga elétrica Positiva A mesma quantidade De carga Negativa Eu vou ter Um corpo Eletricamente Neutro Só que existe Alguns casos Que pode acontecer Daquele corpo Ele perder Ou ganhar elétron Como nós já aprendemos Os elétrons São os únicos Que podem se movimentar Então quando um corpo Ele perde Ou ganha elétron Aí ele já deixa De ser Um corpo Eletricamente neutro Que é o que acontece Aí na imagem Que nós estamos vendo Aqui Na primeira imagem Você tem aqui Um corpo neutro Que é um corpo neutro Professora É um corpo Que tem a mesma quantidade De prótons Com a mesma quantidade De elétrons Então tem aqui Um corpo Com a mesma quantidade De neutros E a mesma quantidade De prótons A mesma quantidade De prótons E a mesma quantidade De neutros Mesma quantidade De partículas Subatômicas Aí Esse corpo neutro Que tem a mesma quantidade De cargas positivas E negativas Ou seja Esse corpo Que tem A mesma quantidade De prótons E de neutros Que está De neutros E elétrons Está na mesma quantidade Ele entra Em contato Com o filamento Condutor Que vai Transmitir Eletros Para esse corpo Então tem um corpo Neutro Que tem a mesma quantidade De elétrons E de prótons E aí eu venho E entro em contato Com ele Com esse corpo Um filamento Condutor De elétrons E aí esse filamento Ele vai conduzir Para esse corpo Elétrons Então vai entrar Elétrons nesse corpo Aí o que vai acontecer? No final do processo Esse corpo Vai estar Negativamente Carregado Ou seja Ele vai estar Eletricamente Carregado Negativamente Ou seja Ele vai estar Carregado De elétrons Ou seja Esse corpo Vai terminar o processo Com cargas Em excesso Negativa E aqui embaixo Nós temos Outro exemplo Tu tem aqui também Um corpo neutro Que é aquele corpo Que está com a mesma quantidade De prótons E de elétrons E aí Esse filamento Condutor Ele retira Já nesse caso Está ocorrendo O que? Perda de elétrons Ou seja O filamento Condutor Está retirando A quantidade De elétrons Desse corpo Que estava neutro E aí O que vai acontecer? Quando esse filamento Condutor Retirar Toda a carga Negativa Todos os elétrons Desse corpo O que vai acontecer? No final do processo Esse corpo Ele vai estar Positivamente Carregado Ou seja Esse corpo Só vai ter Carga positiva Ou seja Esse corpo Só vai estar Carregado De prótons Porque ele perdeu Todos os elétrons Que tinha ali Naquele corpo Então A gente nota Por esse processo Aqui Que acabamos De ver Que um corpo Ele está sempre Em equilíbrio Ele está sempre Neutro Ele está com a mesma Quantidade de prótons E a mesma quantidade De elétrons Só que se você Tem um filamento Que conduz Elétrons Para esse corpo Ele vai ficar Com o corpo Negativamente Carregado Se você tem Um filamento Que vai retirar Esse elétron Desse corpo Ele já vai terminar O processo Com o corpo Positivamente Carregado Então A gente observa Nesses dois processos Que o elétron Sempre vai ser Aquela partícula Que vai se Movimentar As próteses Eles não se Movimentam Sempre vai ser Os elétrons Que vai se Movimentar Se você Me perguntar Professora Então Qual é a Carga elétrica De um corpo A carga elétrica De um determinado Corpo Vai depender Da quantidade De elétrons Que aquele corpo Ganhar Ou perder O valor O valor Da carga elétrica De um material Pode ser Determinado Pela seguinte Equação Que é Que nós Estamos vendo Aí Q Igual a N Vezes E Então Vamos supor Que hoje Eu digo assim Eu tenho Uma esfera E eu gostaria Que vocês Calculassem A carga elétrica Desse corpo Vocês iriam Utilizar Essa fórmula Aí Que é Igual a N Vezes E N 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 A Letra Q É a Quotidade Da Carga Do Material Certo Assim Um corpo Carregado Negativamente A gente Vai dizer O que Que é Um corpo Que ele Está Em excesso De elétrons Né Ou seja Ele ganhou Elétrons Agora Quando eu Falo Que um corpo Ele está Carregado Positivamente Eu quero Dizer Que ele Está Em falta De elétrons Ou seja Ele perdeu Elétrons Né E aí Usando Essa Ideia Podemos Atualizar Né As Pesquisas De Du Fe Então Du Fe Com As Pesquisas Né Com As Realizações De Seus Experimentos Ele Chegou A Seguinte Conclusão Que É Que Nós Vemos Aí Na Imagem Quando Você Tem Corpos Que Tem O Mesmo Sinal De Carga Né São Eletrizados Com a Mesma Carga São Negativos Eles Vão Se Expelir Quando Eu Tenho Corpos De Cargas Positivas Né São Mesmo Sinal Sinal Positivo Os Dois Corpos Eles Também Vão Se Repelir Agora Se Eu Tenho Um Corpo Que Ele Tá Com Excesso De Carga Positiva E Tá Com Excesso De Carga Negativa Ou Se Eles Possuem Sinais Diferentes Eles Vão Que Eles Vão Se Atrair Né É Que Não É Que Ditado Popular Que Os Opostos Se Atraem Né Então Quando Você Tem Corpos Que Tem Cargas Positivas Cargas Iguais Eles Se Expelem Quando Tem Corpos Com Cargas Negativas Mesmo Sinal Você Vai Expelem Também E Quando Esses Corpos Possuem Cargas Opostas De Positivo Com Negativo Eles Vão Se Unir E Aqui Mais Abaixo Na Página 7 Nós Temos Um Texto Complementar Nosso Conteúdo Saiba Mais Que Diz Assim Por Que Surgem Os Relâmpagos E Os Trovões Né Vamos Fazer Aqui Então A Leitura Desse Texto Complementar Em Condições De Instabilidades Climáticas Típicas De Temporais Os Fortes Ventos Provocam Atritos E Colisões Entre Os Pequenos Cristais De Gelo E As Gotículas De Água Que Compõe As Nuvens Essas Colisões Resultam Na Eletrização De Nuvens Relâmpagos E Trovões São Os Nomes Dados Respectivamente A Luz E Ao Som Dos Raios Que O Trovão Chega Depois Do Relâmpago Porque A Velocidade Do Som É Mais Lenta Que A Da Luz Quando Certa Região De Uma Nuvem Acumula Excesso De Carga Elétrica Positiva Ou Negativa Esse Acúmulo É Desfeito Por Meio De Uma Descarga Elétrica Ou Seja Um Raio Os Raios Podem Ocorrer Dentro Das Nuvens Entre Duas Nuvens Entre Nuvens E O Ar Ou Entre Nuvens E Se Aquece Rapidamente E O Aumento De Pressão Desloca Uma Grande Massa De Ar Então O Nosso Texto Complementar Ele Vem Explicando Por que Surgem Relâmpagos E Trovões Então Dependendo Das Condições Climáticas Daquele Momento Se Você Tem Formação De Temporais Se Você Tem Fortes Ventos O Que Vai Acontecer As Nuvens Elas Vão Se Atritar Elas Vão Sofrer Colisões Então Cristais Gelos E aquelas Gotículas De Águas Que Compõem As Nuvens Elas Vão Sofrer Atrito Elas Vão Sofrer Colisões E Aí Essa Colisão Esse Atrito Vai Formar A Eletrização Na Nuvem E Aí Quando Essa Eletrização Ela Está Em Excesso Acaba Que Acontecendo Essas Descargas Elétricas E Aí Se A Gente For Reparar Né Com Certeza Você Já Deve Ter Visto O Relâmpago Sempre Aparece Primeiro E O Trovão Aquele Barulho Estrondoso Depois Por Por Que Acontece Assim Porque O Relâmpago Ele É Uma Emissão De Luz Então Se A gente For Fazer Um Estudo A gente Sabe Que A luz Ela É Mais Rápida Que O Som A Velocidade Da Luz Ela É Superior Ao Som Por Isso Que Primeiro A gente Vê Aquele Relâmpago No Céu E Depois Que A gente Escuta O Som Do Trovão Então Foi Isso Meus Amores Essa Foi A Nossa Aula De Hoje A professora Vai Deixar Agora Atividade Para Que Vocês Possam Fazer Baseado No Nosso Conteúdo De Hoje Bom Nosso Exercício De Hoje Ele Está Lá Na Página Nove Tá Inicia Na Página Nove Com Questão Quatro Cinco Seis Sete E Oito Aí Depois Você Repassar Para Página Dez Que Essa Página Aqui Certo Você Vai Fazer A Questão Nove Questão Dez Então A Nossa Atividade De Hoje Começa Na Página Nove Certo Com Dez Certo Finalizando Aqui Com Questão Dez Vocês Irão Responder É Aí Mesmo No Seu Livro Didático Lembrando Que Todas As Vezes Que Aparecer Um Caderninho Do Lado Do Número Da Questão Porque Você Tem Que Copiar No Caderno E Responder No Caderno Aqui Nessa Atividade De Hoje Você Não Vai Precisar Fazer Isso Você Vai Ter Que Responder Aqui Mesmo No Seu Livro Didático Ok Assim Que Você Terminar O Seu Exercício Da Página 9 E 10 Você Tire Uma Foto Bem Legível E Envie Para Professora Tá Bom Se Surgir Alguma Dúvida Na Realização Da Atividade Você Entre Contato Com A Professora Tá Bom Que Aí Vou Estar Te Auxiliando Então É Isso Meus Amores Espero Que Vocês Realizem A Atividade Com Atenção Qualquer Dúvida Você Pode Estar Entrando Em Contato Com A Professora No Privado Estou Aqui Para Tirar As Dúvidas Dos Senhores Tá Bom Assim Que Terminar Não Esqueçam De Enviar Uma Foto Bem Legível Tá Procurem Escrever Com Uma Letra Legível Também Para Que A Professora Possa Entender Tá Bom Tirem Fotos E Envie Para O Privado Da Professora Tá Bom Qualquer Dúvida Estou Aqui Então Boa Tarefa Meus Meus Amores Até Próxima Tchau